No segundo semestre de 2016, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, começou as obras que devem transformar os 14 quilômetros da BR-101, entre Natal e Pernamirim, em via expressa. Só que o projeto não prevê a criação de ciclovias, e a Associação de Ciclistas do Estado decidiu criar alternativas para garantir as faixas exclusivas para as bicicletas na via. A bicicleta já é o quarto meio de transporte mais usado no país, e o apelo pela construção de vias exclusivas para elas segue uma tendência global. Hoje, a maioria das grandes cidades tem se preocupado cada vez mais com os meios de transporte alternativos. O mundo inteiro está usando bicicleta para lazer, trabalho, esporte, transporte de estudantes, como nós temos, por exemplo, já acertado com a UFRN, para que assim que a gente consiga fazer as ciclovias de lado a lado da cidade, criar alças para os estudantes da UFRN terem acesso e outras coisas desse tipo. A ciclovia, hoje, no mundo, faz parte do processo viário de qualquer cidade. Para facilitar e tornar mais seguro o uso de bicicletas pelas vias de Natal, a Associação de Ciclistas do URN, a CIRN, pretende incluir ciclovias ao projeto de reforma da BR-101, que começou a ser executado recentemente pelo DENIT. A obra que vai transformar a BR-101 em via expressa deve ficar pronta até o primeiro semestre de 2018. São 14 quilômetros sem nenhuma ciclovia ou ciclofaixa. A ideia da CIRN é criar um projeto que será encaminhado ao DENIT para a criação dessas ciclovias sem que haja nenhum custo adicional para o departamento. As obras que visam melhorar o tráfego da BR-101 entre o bairro de Neópolis, em Natal, e a cidade de Parnamirim deve custar em torno de 150 milhões de reais. Para a inclusão das ciclovias ao atual projeto, a CIRN planeja participar de outras audiências com o DENIT. Estamos querendo fazer junto com os arquitetos do DENIT, e também os engenheiros do DENIT, junto com eles achar uma fórmula de procurar a melhor solução. Combinou-se que teríamos uma reunião para apresentação das nossas opções, do nosso projeto que envolve três opções. Ficou combinada uma reunião para o dia 8 de setembro, um dia depois do feriado. Ficou combinada uma reunião para o DENIT.